Marinha Cláudia, filha da puta! Marinha Cláudia, piranha! Faz bem cheio não, sua roubada! Pira da puta! Vergonha da família! Vergonha da família! E aí galera, beleza? Tudo de volta aqui há muito tempo, porque eu não fazia um vídeo aqui pra vocês. E hoje eu vim aqui no basquete, galera. Vim aqui no basquete, pelo menos o basquete da alegria, porque esse time de futebol tá complicado, né? Botafogo e Basquete que na... Botafogo e Basquete que na Arena Carioca. Vim aqui assistir o jogo aqui, torcida única, Botafogo. Trouxe dois amigos meus que você já conhece, que é o Matheus e o Dudu, que já foram lá no nosso outro blog aí. Dá um salve aí, galera! E também o meu pai e o meu irmão, torcida de salve aí, cara. Agora vamos lá pro jogo e... Tomara que a gente ganhe pelo menos no basquete. Então salve aí! Ou 2x0 o Botafogo hoje é... 2x0! Vamos, vamos que vá! Vamos! E aí E aí E aí Quem lembra do Cassiano aí, rapaziada? Rapaziada, vamos juntos. Só faltou o Doguinho aqui, hein? Só faltou o Doguinho, pra dar a palhinha do... A Noguinha ali, tá? Só faltou o Doguinho. Só faltou o Doguinho, pra dar a pió. Fogo! 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 Fogo, o meu destino Sua estrela e seu brilho Me chamaram, me atraíram Não que e papo, fui escolhido Fiquei a destino Com o Botafogo no coração Nos 재ão eu vou torcer E tiver mais uma vez vencido Hoje tem jogo do Botafogo O Glorioso é o meu grande amor Te amo o fogo! Te amo o fogo! Te amo o fogo! É um cachorra! Bota uma cara de cachorra. Vai, Nath! Você me abençoe, você me abençoe, eu abençoe. Sou, sou, ou-ta-fogo! Sou, sou, ou-ta-fogo! Ó, presença, ó. Ei! Ei! Oh, falta aí, o filho da... O cara deu pra eles, porra, vai se fuder, meu irmão. Suiz, vai tomar no cu. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Meu pau da técnica. Tá doente. Ah, porra! Tá rolando? Valeu, Gustavo, valeu o irmão do meu coração, que é o irmão do planeta, mandando uma luta todo mundo. Nós somos aí, de problema morro. Ótimo que vamos, louco de esportes pra ter prazer hoje. Valeu. Valeu, tamo junto. Vai, vai, vai. É, vai. Vai, vai, vai. É, vai. Vamos virar fogo, vamos virar fogo, vamos virar fogo. 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 Fui escolhido. Viva essa paixão. Ei, porra, pega. Vai. Ah, caralho. Tem alguém na tua frente, porra. Quebrou, quebrou. Tira ele, caralho. Chama o Samu, porra. Chama a Maria Cláudia, hein, porra. Fala a Maria Cláudia, seu peguete. Ei, 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 ei. Tem um viado querendo aparecer, filha da puta. Chama o Samu, porra. Fala a Maria Cláudia, vai lá tomar conta do seu peguete. Vamos, Botafogo. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1916. Foi xerói em cada jogo, Botafogo, polícia que tu ia dizer. Nosso inenso, prazer, tradição. Nosso inenso, prazer, tradição. Nosso inenso, prazer, tradição. Nosso inenso, prazer, tradição. Vai, 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 vai. Ah, tia! Porra! Que pariu, mano. Caralho, porra. Que pariu. Que pariu. Boa! Boa! Tem que pensar que a sexta é Maria Cláudia. Tá, tem que estar um dado com a sexta. Ah, caralho! Aqui tem que dar uma esquema. Esquerda não mole, cara. Pô, tinha que ganhar porque... Foi! Vai, porra! Vai, vai, vai! Ah, caralho! Ai, rouba pra caralho isso aí! Vai porra vai! Puta filha da puta! Porra! Fogô! Fô! 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 Bota! Fogô! Fô! Bota! Fô! Fogô! Fô! Vão virar caralho! Fogô! Fogô! Sou merda! Vai bater no outro! Fogô! 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 Ah porra, é que eu esqueci de falar! Corri cara! Segura ai o cara! Vai bater no outro ai porra! Deixa não, deixa não! Mas caralho vamos gente! Porra! Vai tomar no cu! Ei Maria-Claudia! Va-tá do mundo! Vai tomar no cu! Vai tomar no cu! Gol! 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 O que é isso? O que é isso? Esse jogo vai virar, eu quero ser o vencedor O que é isso? Esse jogo vai virar, eu quero ser o vencedor O que é isso? O que é isso? Essa noite o Botafogo vai ganhar Dale, dale Botafogo E essa noite o Botafogo vai ganhar Daí Jamalporra! Daí Jamalporra! É! 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 Fogo! É! 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 E... É! É! Para te ver, campeão! Para te ver, ganha! Por favor, favor, meu fogão! Arrombado! Uh! Uh! Errou! Tá chorando até hoje, tá arrombado! Ô, doida, você passa da bola, bota pro... Ah, tá! Aí, eu pedi pra perder, porra, vamo! Aê, vamo! Minha mãe, ele pediu a bola do pessoal. Valeu, fogão! Valeu, fogão! Mariana, filha da puta! Arrombado! Mariana, filha da puta! Mariana, filha da puta! Foda de onde eu vou tentar, filha da puta! Salve, galera! Acabou aqui o vídeo agora. Acabou aqui agora o jogo, na verdade, um sábado por aqui. Perdemos, mas jogamos o jogo todo perto, saiu o jogo. Desde o início do jogo, saiu só me perdendo. Mas, enfim, é isso. Perzemos também no basquete, mas... Não foi goleado, foi um jogo maneiro de assistir. Porra, a Maria Cláudia é foda! Faz de roubar, sério! Porra, Maria Cláudia! Mas é isso! Valeu, ficando por aqui, deixa o seu like se você gostou. Vou voltar com o vlog aí daqui a pouco, quando voltar os jogos. E é nóis! Vamos juntos! Valeu!